Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel e hoje vamos fazer esse vestido para a muñeca. Nós vamos fazer esse vestido para boneca. Então, pega teu cafezinho, teu chimarrão, busca um tecido, um cafecito, tira da banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a Cléa 1000, a Tex 151, a Tex 151 e o Gancho 195. Nós vamos fazer 18 correntinhas, 18 cadenitas. Aqui tem as 18 correntinhas, nós vamos virar no quarto, na quarta correntinha, tá? Contando um, dois, três, quatro. Com pontos baixos de um em um. É bem fininha essa linha, né? Mas fica bem legal o trabalho, tá bom? Eu ligo bem delgadito, pero o trabalho aqui é bem bonito, tá? Até o final da carreira. Aqui nós temos 16 pontos baixos, 16. Fazer uma correntinha, virar, colocar no mesmo. Vai fazer mais um, quatro. Quatro pontos. Fazer um, dois, três, quatro correntinhas e vamos pular duas, tá? Uma, duas, na terceira a gente faz o ponto. Vai fazer um, dois, três, três, quatro. Vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Pular uma, duas, na terceira a gente faz o ponto. E aqui no final, nós vamos colocar dois, tá? Ó. Pra ficar igual aqui, ok? E ficou assim. Agora, nós vamos subir um, uma correntinha, vira. Vão vindo de dentro, ó. Deixando esse, vem direto aqui. E vamos fazer os quatro pontos aqui. Ok? Aqui nós vamos vir no meio, ó. Eu vou vir direto pro outro. E fazer esses pontos aqui, cinco pontos no meio. Cinco contitos no meio. Outro aqui, nessa correntinha, na cadernita, um no mais. E aqui, opa, nos quatro pontos. E tá ficando assim. Vamos fazer mais uma correntinha, vira, tá? Ó. Aqui eu vou colocar bem juntinho. Ok? E nós vamos seguir só o ponto, tá? Seguir ele pontônomo, mas com pontos baixitos. Até aqui. E aqui nós temos dezesseis pontos, né? Aqui tinha ficado quinze nessa aqui. Agora, tem dezesseis. Ok? Dezesseis, seis. Vou subir uma correntinha, virar. Ok? E fazer aqui pra continuar com os dezesseis pontos. Ok? Até aqui. Depois da correntinha, eu fiz três, né? Uma. Eu fiz um ponto aqui. Duas, três. Vamos fazer um pouquinho mais, tá? Só assim. Ok? Só isso, no máximo, um pouquinho, um pouquinho mais. Como dois ou três boletitas, no máximo. E tu me tem tu munheca. Tu bebê, ok? Tiquitito. É muito tiquitito isso, é? Assim que... Também tem que ver que o teu bebê, tá? Pode ser mais gordinho, mais magrinho, tá? Pode ser... Tu bebê, pode ser mais genito, mais delgadito, ok? E aí, tu aumenta o saco, um pouquinho de pontos, ok? Tá? Vou mostrar um pouquinho mais, tá? Cheguei aqui, eu fiz um total de seis carreiras. Seis da correntinha pra cá, ok? Seis vueltas, seis carreiras. Aqui, nós vamos fazer uma correntinha e nós vamos seguir subindo agora, ó. Tá? Fazer um ponto em cada ponto. Um ponto em cada espacito onde hicimos o ponto anterior. Ó. Só assim, tá? Ok? Agora, aqui, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Colocar no mesmo. Uma, duas, três, quatro cadenitas. Poner no outro. Uma, duas, três, quatro cadenitas. E no outro espacito. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, no próximo. E em cada um, fazer assim, ok? Cada espacito. Uno a uno. Aqui, mais quatro. Uma, duas, três, quatro. E eu vou te mostrar aqui, ó, o que eu fiz. O Natal, né? Na época do Natal. Eu fiz essa aqui. Fiz essa também. E essa aqui, tá? Então, a gente vai fazer parecido com uma dessas, ok? E nós vamos descer aqui de um em um. De uno a uno. Outras barritas, mamãs. Ok? E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Colocar no mesmo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No mesmo espaço. No mesmo espacito. Sete. No mesmo. Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete no mesmo. Eu coloquei cinco vezes. Cinco vezes, é no mesmo espacito. De sete cadernitas, ok? Cinco vezes de sete no mesmo espaço. Vamos fazer todas, assim, cinco em cada um. Ok? No próximo. Cinco vezes em cada espacito. Aqui no segundo, a mesma coisa. Aí, tu vai dizer, tá ficando muito rodado. É assim mesmo, tá? Trabalhando. E ficou assim. Tá bem repolhido. Então, nós colocamos um, dois, três, quatro, cinco em cada espacinho, tá? Cinco. Em cada um. Cinco. Ficou assim. Tá? Agora, nós vamos voltar com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sete são só os primeiros, tá? Pra ficar mais fácil, ok? De olhar assim, ou de pegar o ponto depois. Vira e vem com ponto baixo. Cinco. Cinco. Cinco correntinhas e com ponto baixo. Cinco cadernitas, ponto barro. E vem com ponto baixo. Em cada uma, cinco, ok? Pra lá e pra cá. Só assim agora. Em cada uma, coloca cinco correntinhas, ok? Ficou assim. Eu fiz a segunda carreira toda com cinco correntinhas. De um em um. Tem muito barulho hoje, gente. Muito. Cinco. Cinco. No, dois, três, quatro, cinco. E vamos trabalhar um pouco. Até o tamanho que a gente achar que dá, tá? Com cinco correntinhas agora de um em um. E eu fiz cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Eu vou cortar, tá? Fazer uma correntinha, uma cadernita. E nós vamos puxar o fio. Com uma agulha mais fininha. Com um gantinho de mais delgadito, ó. Em cima, cinco voltas. E é hora de cortar ele. Cinco carreiras, não acertou porque não está cerrado, tá? Cinco carreiras porque não está fechado, né? Então, não é volta, tá bom? E tu segue confiando em Deus. Entrega a tua vida nas mãos de Deus, tá? Confia nele, ok? Assim que entrega a tua vida nas mãos de Deus. Confia nele. E todo saldraria, ok? Vamos confiar em Deus, mamãe. E seguir adelante. Com o que temos aqui a ser, tá? Vamos seguir adiante com o que a gente tem que fazer, né? A gente limpa, tá? E ficou assim, ó. Essa parte aqui. Eu vou trocar o fio por um roxinho. Vou trocar por um roxinho. Tá? Um nilo morado. Ele mesmo gancho, la misma tex. Ok? E vamos seguir, tá? Eu fiz cinco. Essa na direita, essa no avesso, a revés, a direita. Pero eu vou empezar aqui nomás. Porque estou com outro color de ilô, tá? Ok? Vamos fazer a mesma coisa. Seguir fazendo, tá? Um, dois, três, quatro e cinco. E é só nomás. Tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Cadernitas. E sempre com ponto baixo. Um, dois, três, quatro e cinco. E às vezes fica difícil de gravar, tá, gente? Fica difícil pelo barulho, tá? Nossa. Tem horas assim que eu tô inspirada, mas o barulho não deixa, né? Aí, muito complicado. Tá bom? Por isso que às vezes eu não posso, assim, tá fazendo muito. Às vezes tu pede, né? Eu fico com pena, quero fazer. Mas é meio difícil. Vamos trabalhar assim? Tá bom? Mas o que eu faço é com carinho, tá? Sempre com carinho. Ok? Muito carinho. Loqueago. Trabalhando. Eu cheguei aqui na segunda carreira, tá? Na segunda volta com o ilô morado. Nós vamos subir aqui. Eu já fechei com ponto baixo. Vamos subir com três em cada um. Um, dois, três, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Vamos vir bem. Esse aqui é pro botão, tá? Para lobotones. Então, nós vamos vir aqui e vamos colocar um ponto baixo. Ok? Vamos fazer uma correntinha. Vamos voltar. Ok? Aqui tem pra dois botões, ó. Um botão, dois. A gente pode colocar mais os dois. Então, vamos fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Vamos vir no próximo. Vamos seguir. E vamos fazer casa pra mais um botão. Ok? Tá, ó. Um, dois, três, quatro. Mais um botão. E aqui, nós vamos seguir, tá? Fazendo a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos voltar essa última carreira aqui com as correntinhas, ok? Vamos seguir fazendo assim. Cheguei aqui na outra ponta. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que agora, sem casa. Vamos subir três em cada um, tá? Três pontos baixos em cada espacinho, tá bom? Ó. Ok? Um, dois, três. Nós vamos voltar do mesmo jeito, tá bom? Ó, colocar bem aqui na cintura. Fazer uma correntinha. E agora, voltar. Ok? Envolver a hora. De um em um, até chegar aqui. Ok? Chegamos aqui, no último. Puxar. E vamos cortar. Deixar maiorzinho pra pegar os botões. Ok? Pegar os botões. Botões. Tá? Botões aqui. As casas aqui. Né? Uma, duas, três, quatro. Pra quatro botões. Tá bom? E tá ficando assim o nosso vestido. Com o roxo. A gente pode fazer só um gazeadinho aqui em volta, ó. Aí, tu conta quantos pontos deu e faz no outro igual, tá? Aqui, ó. Puxar o fiozinho. Aqui na manga, tá? Fazer um pontinho baixo, ó. Dois. Três. Vamos fazer a mesma coisa na outra manga, tá? Ok? Quatro. Aqui tem que olhar bem, né? Bem delicadinho o trabalho, tá? Tu tem que querer fazer, ter paciência. Tá bom? Cinco. Seis. Sete. Vamos ver quantos que a gente fizer. Vamos fazer igual no outro, tá? Tá bom? Ó. Olha a paciência, tá? Sem se irritar. Ok? Tá? De vez em quando a gente fica meio, né? Ó. Ai, que não tá dando certo. Ok? Mas não pode. Vou pegar aqui. Tá bom? Tá bom? Ó. Ok? Bem pequenininha, né? Olha. Tem que passar a mãozinha dela. Tá bom? Ok? Eu vou colocar mais um junto aqui no começo, tá? Do primeiro que a gente fez. Ok? Só pra ficar um pontinho a mais. Ó. Ficaram dez pontinhos. Dez. Vamos fazer o outro igual. Tá bom? Aqui puxar. Com ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. Deixar maiorzinho. E puxar pra trás. Ok? E aqui, colocar em volta aqui. Tá bom? E fazer a outra igual. Ok? 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 Ok. Ok? Ok. Ok? Ok. 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 E os enfeites são a teu gosto, tá? Tu cola com cola de silicone. Ok? Tem florzinhas, perlazinhas. Tá? Lacinho. Aí tu faz o que tu quiser agora. Tá? Nós vamos enfeitar o nosso bebê. E eu coloquei aqui as florzinhas. Se tu quiser colocar mais, pode colocar. Tá? Ó. Coloquei aqui pra te ver, né? Sempre colando. Ok? Agora nós vamos fazer essa toquinha, tá? Ele gorrito. Ele sombrero. Ele sombrerito. O chapéuzinho. Tá? Como tu quiser. Ok? Vamos pegar o fio assim, ó. Grande. Pra fazer o nó mágico. O círculo mágico. Eu faço assim. Ok? Ó. Vê? Tá bom? Eu faço a minha maneira. Aqui já tem um ponto... Nós vamos fazer dez pontos baixos. Tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós pegamos sempre esse fio junto, né? Já pode puxar ele. Vai fechar bem. Nós vamos continuar. Daqui a pouco a gente guarda ele, tá? Agora, a gente vai fechar aqui, ó. Vem cá no outro ponto. O primeiro. E nós vamos continuar com o ponto baixo. Tá? Nós vamos fazer aqui um ponto junto. e um sozinho. Um solito, ó. Um no... Dois pontos juntos e um no solito, ó. Ok? Ó. Dois juntos e um sozinho. Tá? Vamos fazer toda essa volta assim. Ok? Ó. Aqui do lado, ó. Um. Dois e um sozinho, tá? Um no... Dois juntos. Tem que cuidar pra não pegar o outro, né? E um sozinho, ok? E fizemos a volta assim. Esse aqui, a gente coloca pra dentro. Igual nós já fizemos no vestido, tá bom? Ó. Agora eu corto um pedaço. Cortar uma hebrita. Deixar uma hebrita, não é mais. Ok? Com o cantinho mais delgadito. Traerlo para trás, igual hicimos antes. Em o vestido. Nós vamos seguir a mesma coisa, tá? Aqui. Fazemos dois. E no outro, um. E no outro, dois. No outro, um. E no outro, dois. E vamos fazer toda essa volta assim também. Tá? Ó. E aqui, dois. Tá? Tu vai saber onde tu fez a volta. Aqui, ó. Porque ela vai ficando marcado, ó. Vai fazendo a volta bem aqui. É o começo. E o final. Tá bom? Então, dois e um. Dois e um. Tá bom? Dá pra notar bem, né? Mas nós temos que fazer um pouquinho mais. Lembrem que esse bebê tem a cabecinha grande, ó. Uma cabecita grande. Ok? Se ele tujo, tem na cabecita um pouquinho menor, aí quer ser menos. Tá bom? Nesse bebê, tem na cabeça um pouquinho grandota. E temos que ser um pouquinho mais, tá? Muito linda ela pratica aqui já. Dormilona. Ok? O bebê dormiu. Tá? Ó. Vamos continuar fazendo assim. Um. E dois juntos. E um sozinho. E dois juntos, tá? O nosso alito. Dois juntos. Um sozinho. Então, dois juntos. E um sozinho. Dois juntos. Vamos fazer até aqui, assim. Agora, eu peguei um fiozinho rosa. Um nilito roçado. Pra gente marcar quantos pontos nós fizemos. Tá bom? É mais fácil assim, ó. Aqui, nós temos um ponto, né? Então, nós vamos marcar aqui. Colocar o fiozinho. Depois, a gente tira. Tá bom? Ó. Só pra saber. Ok? Solo para fazer uma marca. Tá bom? Então, aqui, bem em cima, nós vamos ter um ponto. Vamos começar daqui. Um. De um em um, né? Três. Quatro. Cinco. E vamos acertar o alvo. Ele tá contando a partir desse. Ok? E aqui, deu 29 pontos. Tá? 29. Se o teu deu 30, deu 28, não tem problema. Agora, vai aumentar se precisar. Tá? Se necessário. Paga um pouquinho de aumento. Ok? Para aumentar sempre dois pontos. Tá bom? E se o teu bebezinho tem a cabecinha menor, eu tenho alguns com a cabecinha bem pequenininha. Tá bom? Então, a gente tem que experimentar no nosso bebê. Tá? Temos que provar em nosso bebê. Em nuestra guaguita. Ok? Em la guagua. Gente, ele se dice guagua. Ok, gente? Tá? No Chile, falam guagua para o bebê. Tá bom? Em outros lugares, guagua é outra coisa. Tá? Em Colômbia. Em outros lugares, guagua é um ônibus pequeno. Tá bom, gente linda? Vamos ter aula de espanhol aqui, tá? Eu vou... Eu aprendo alguma coisa e vou passando para vocês. Então, vocês já sabem. Tá bom? Vamos fazer um pouco assim. De um pouco assim. De um pouco a um pouco. Ok? E quero dizer que você é muito especial. Você é especial. Tá? Sempre digo e eu vuelvo a decir, mira-te no espelho e vê a la persona linda que eres. Tá? Assim, não pensas que Deus te é olvidado. Não pensas isso. Tá? Tá bom, gente linda? Te olha no espelho e veja a pessoa linda que tu é. Tá? Te olha lá. Ok? E pensa e lembra que tu é a única, que tu é o único. Não tem ninguém igual a ti, tá? Ok? A impressão digital tua é só tua. Tá bom? Vamos fazer um pouquinho assim. Se precisar aumentar, como eu falei, a gente coloca um pontinho, dois pontinhos, tá bom? Ok? Eu até posso tirar esse aqui agora. Tá? Pode eu sacá-lo. E vamos fazer envuelta nomás. De repente, podemos poner um ponto. Tá bom? Vou colocar mais um aqui, ó. Tá? Vou colocar dois juntos. E a gente pode, nessa carreira aqui, aumentar uns três pontos. Tá? Ó. Fazer de uno a uno. E um pouquinho de cola, tá? O pegamento do vestido. Ok? E vamos fazer outro aumento aqui. E aqui de uno a uno. E vamos fazer mais um. Depois, só em volta. Ok? Trabajar um pouquinho. Trabajar um pouquinho. Estou feliz contigo. Tomando um cafecito. Conversando. Passando a tarde, a noite, a madrugada. E eu vou ajudar muitas vezes aqui contigo. E isso é muito bom. Tá bom? Eu quero te ver sempre aqui, tá? Eu sinto falta de ti. Tu que tá sempre aqui comigo. Vou fazer mais um ponto aqui. Tá bom? Tu que tá sempre aqui comigo. E de repente, não aparece uma semana. Sinto falta tudo, ok? Verdade que sim. Tá bom? E me fomos muito contenta. Muito feliz quando eu te ver. Vamos fazer agora aqui. Só em volta de uno a uno. Tá? De um em um. Ok? Tá bom? Um pouquinho mais. Eu fiz nove carreiras, tá? Nove voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Nove voltas. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar. Eu vou vir no próximo aqui, ó. Ok? E nós vamos fazer alguns pontos aqui. Tem 33 pontos, ok? 33 pontos aqui, tá bom? 33. Vamos fazer voltando agora, ok? E eu deixei aqui sete espacinhos sem fazer, tá? Ó, sete espacitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não vou fazer. Comecei aqui. E aqui nós vamos voltar. Uma correntinha. Voltar aqui no próximo. E vamos fazer novamente assim. Nós vamos fazer algumas voltas até aqui. Vai e vem, tá? Um pouquinho mais. Assim, não mais. E eu fiz quatro carreiras. Quatro voltas. Assim. Ok? Daqui pra cá. Ó, como que ficou. Nós ficamos aqui com 22 pontos, tá bom? O teu pode dar mais, pode dar menos. Não tem problema. Tá? Aqui não tem problema isso. Ok? Nós vamos fazer aqui essa carreira mais. Tá? Uma correntinha. Sempre vim aqui. Vou vim aqui, ó. Esse aqui. A quinta carreira. Tá bom? Vamos seguir daqui essa última carreira. E vou vim até aqui o final. Cheguei aqui no final. Ok? Nós vamos seguir pra cá agora. Pra essa parte aqui. De um em um. Tá? De um a um. Vou colocar os pontinhos em cada pontinho. Tu coloca um. Ok? E vamos fazer toda essa volta até aqui. E ficou assim essa volta. Eu vou te mostrar no bebê. Eu não costumo mostrar na boneca. Tá bom? Mas eu vou te mostrar. Ó. Se o teu bebê tiver a cabecinha menor, tu tem que fazer menor. Lembra, né? Tá bom? Vai ficando assim. Ok? Eu vou cortar. Ok? E puxar pra dentro. Tá? Com a agulha mais fininha. Com o rosa. Com o neguilo roçado. Com a roça. Cambiando o demorado. Trocando, né? Do roxo pro rosa. Tá? Vamos vir bem aqui no comecinho. E vamos fazer a volta toda assim também. Só pontos baixos. Fazer toda a volta com pontos baixos nomás. De uno a uno. Ok? Toda a volta até chegar aqui outra vez. Chegamos aqui no final. Vamos puxar com um ponto baixíssimo. Tá? Ó. E ficou toda a volta assim. Ok? Agora, nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E eu vou colocar aqui na mesma. O mesmo ponto. Ok? Agora, eu vou passar pra outra. Uno, dois, três, quatro, cinco. Vamos pro outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pro outro. Agora, é de um em um. Tá? De uno a uno. Ok? Vamos fazer até aqui. Tá bom? Daqui. Daqui. Trabalhando. Fizemos todos de um em um. De uno a uno. Nós vamos subir cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltar. E vim de um em um novamente. Ok? De uno a uno. Uno, dois, três, quatro, cinco. Em cada uno a cereço. Ok? Fiz a segunda carreira. Uma, duas. Duas, duas. Duas mamãs. Colocar pra trás. Esse e esse. Tá? Voltando ao roxo. Volvendo ali no morado. Ok? Agora, nós vamos pegar por essa parte aqui. Ok? Tá bom? Nós fizemos essa aqui, ó. Direito. E nós vamos começar por aqui. Tá? Ó. Mas eu vou... Eu quero fazer uma... Uma beiradinha aqui. Um pontinho aqui. Então, eu vou pegar daqui. Ok? Um ponto. Pode vir esse aqui. E nós vamos... Obrigado, esse aqui, tá? No meio. Esse aqui, por mais que eu tenha alguns ali, eu tô fazendo na hora contigo, tá? Não tô, assim, digamos, copiando. Ó, aqui nós vamos começar um, dois, três, quatro, cinco. E vamos fazer... Continuar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E seguir. Ok? E quando chegar aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que aqui. Ok? Aqui nessa parte. Trabalhando. E agora, cortar. E ficou assim. E colocar aqui pra trás. Aqui com agulha fininha. E vamos colocar na mocinha. Olha, eu tenho uma fita aqui, essa aqui de laço, tá? Ó. Coloca a que tu quiser. Eu vou... Vou colocar bem aqui no finalzinho, tá? Pra gente fazer um lacinho. Ó. Pega com agulha de crochê. Puxa. Tá bom? Aqui do outro lado a mesma coisa. Aqui a gente pode fazer um lacinho. E essa linha aqui é do ele mesmo. Tá? La Nená. Como eu disse no Uruguai. E em alguns outros países também. Bate queija. Bom. E a gente pode arrumar depois do jeito que quiser. Tá? Aqui, como eu falo, é uma dica pra vocês. Os enfeites são a teu gosto. Tá bom? O glossador não são a teu gosto. Aqui a gente pode cortar um pedaço. Tá muito grande, né? Tá bom? E aqui a gente pode colocar uns enfeitinhos também. Né? Um lacinho. Um óleo. Uma florcita. Pode ser a madrugita. Coloque o que tu queres. Ok? E o nosso bebê ficou assim, gente linda. A nossa guriazinha. Tá? Se tu gostou, curte. Te inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se te gostou, dime. Se inscreve no canal. Ative o timbre. La campanita. La sineta. E não esquece que tem vídeos novos todas as semanas. Tá? Vídeos novos todas as semanas. E também tem minha página no Instagram. Intereste. Facebook. Raquel Gaúcha Crochê em qualquer uma delas. Eu te espero sempre. Muito obrigada pela tua companhia. Muchas gracias. Deus te bendiga. Deus te abençoe. Hasta pronto. Até a próxima. Tchau.